Em pauta na sessão ordinária de hoje e que poderia ter ido a votação, o projeto de lei que estabelece regras sobre a sessão dos servidores. Vereador Jair, o senhor pediu vistas do projeto. Quais são os principais motivos? Eu pedi pela quarta vez, o quarto vereador a pedir vistas. Eu até imaginei que num primeiro momento qualquer um dos três que tivessem pedido vistas explicasse na tribuna o projeto. Como ninguém o fez, e tendo uma série de dúvidas neste projeto que vem do Executivo, eu achei por bem pedir e esclarecer, para que nós possamos votar algo muito transparente, muito certo. Quem sabe as pessoas que nos assistem, eles não tenham conhecimento desse projeto e pouco interfere na vida do dia a dia do cidadão que não trabalha na prefeitura. Agora, para o funcionário público, isso aqui é um projeto muito importante. É importante porque ele fala de sessão de funcionários, de administração direta e indireta. Transferir funcionários, esse tipo de coisa, de quem fica o custo para quem fica, e quem decide se efetivamente esse funcionário poderá ou não ir para aquele setor. E eu vou apresentar uma emenda, para que na próxima sessão seja votada, e eu já tenho inclusive o apoio dos demais vereadores, de alguns vereadores, para que nós possamos mudar o artigo terceiro, que diz assim, caberá à chefia de gabinete receber e processar solicitações de sessão funcional de todos os servidores da prefeitura e da administração indireta do município de Jaraguá do Sul. Eu entendo que isso não cabe à chefia de gabinete, independentemente de quem esteja exercendo a função de chefe de gabinete. Isso cabe sim a quem cuida do RH da prefeitura, aquele secretário que lida com os funcionários efetivos no seu dia a dia. E nós vamos apresentar uma emenda para que caberá ao secretário de administração do município esse recebimento do pedido do funcionário ou alguma coisa desse gênero. E mudando um pouquinho de assunto, no dia 10 de abril será realizada uma sessão itinerante em comemoração aos 71 anos da Associação Esportiva Vieriense. É muito bom poder comemorar junto com a comunidade, não é mesmo, Jair? É verdade. Nós tínhamos, infelizmente, esses 70 anos, passou o ano passado sem que nós fizéssemos aqui uma homenagem. Uma homenagem modesta, é verdade, mas que representa todo o carinho que a cidade, que a Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo, que o Poder Executivo, que os poderes têm pela sociedade desportiva vieriense. Esse ano ela completa 71 anos de história, e nós vamos fazer isso, é verdade, de forma um pouco tardia, mas nós vamos comemorar os 71 anos de importância da sociedade vieriense para a nossa sociedade, para a nossa comunidade.